...veiado do atual governo. O telejural constatou este facto quando o Miguel Relvas se deitou na sua cama bêbado e a própria esposa começou a cantar o Grã-Gula Vila Morena. O presidente Cavaco Silva, incomodado com este assunto, já enviou para o Tribunal Constitucional o decreto-lei em que a música Grã-Gula Vila Morena não pode ser cantada em público, pois não está bem explícito se a letra original é a terra da fraternidade ou a terra de fraternidade. Não pedimos a ver em uma hora. Lance Armstrong veio a público confessar à ex-mulher que afinal tomava Viagra durante os últimos 10 anos. A mulher terá respondido que achava estranho tanto a pedalada. Paco Bandeira afirmou que é ofensivo que a mulher achar-se seja o que for. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto